Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, vim aqui apresentar pra você a RE Energia Renováveis. Pessoal, a RE Energia Renováveis é uma empresa que trabalha com placas solar, tá bom gente? É a tecnologia do futuro, né? Se você tem interesse em colocar, tá colocando aí na sua casa, no seu sítio, né? Se você tem a oportunidade de colocar, coloque gente. É uma energia renovável, é uma energia limpa, faz bem pro meio ambiente. E pessoal, com preço acessível, preço bacana, cabe no seu bolso. Lembrando pessoal que essa empresa, ela tá fazendo de uma forma bacana pra você ter a sua energia renovável na sua casa, com um precinho bacana. E lembrando pessoal, que você não vai dar nada de entrada, tá bom? Ela é zero de entrada, você tem a carência de seis meses, tá bom gente? E lembrando que é um preço que cabe no seu bolso. Você pode tá entrando em contato com a empresa, pedindo pra ela tá fazendo o orçamento da sua casa, vendo qual é o seu gasto de energia na sua casa, na sua empresa, no seu sítio. E essa é uma oportunidade bacana pra você. Olha aí ó, é um trabalho bem feito, tá bom gente? É um trabalho bacana, que merece atenção. Energia do futuro, energia renovável, é com a RE, energia renovável, tá bom gente? Esse é o contato. Fala aí com o nosso amigo Edmar, ele vai tá atendendo você, vai lhe dar um suporte bacana. E eu acredito pessoal, que você vai tá fazendo um bom negócio, tá bom gente? Se você tem interesse, ligue pro nosso amigo Edmar e peça pra ele fazer uma visita aí pra você, tá bom gente? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, o vídeo hoje é um vídeo bacana, né? Foi uma escrita do canal que fez aí um comentário aí, pediu pra gente vir aqui e mostrar pra vocês um pouquinho aqui do Primavera Ville, né? Você que quer comprar um lote, que tem sonho em vir morar aqui em Tapopoca, a gente tá aqui pra mostrar o Primavera Ville pra vocês, tá bom gente? Gente, eu espero que você goste daqui, né? Apoie aí o nosso canal, tá bom gente? Aí dá o joinha, comenta, vai lá não, se você deseja apoiar o nosso canal, né? É, tem um fixe aí no nosso, no nosso... Na descrição. Na nossa descrição do nosso vídeo, tá bom gente? Ajude a gente, o nosso canal a crescer, tá bom? E assim, hoje nós vamos mostrar pra vocês o Primavera Ville, né? Quero começar aqui, ó, mostra na avenida principal. Essa avenida aqui, pessoal, ó, quem vem nesse sentido aqui... Quem vem do centro de Tapopoca, né? É, aqui é centro de Tapopoca, daqui pro centro, eu acredito, dá 3km, ou de 2 a 3km. Daqui pra lá é Poço Verde, né? Pra lá é Poço Verde, amontada, é saindo de Tapopoca, né? Aí aqui, pessoal, nós estamos aqui no estande de venda, né? A gente conhece uma corretora aqui, que o nome dela é Osana. Ela sempre nos atende bem, sempre tá aqui à disposição, inclusive uma vez, né? A gente já veio aqui ver os lotes. Já veio aqui saber, foi, ela deu... Foi, deu um suporte muito bom, a gente já falou com ela aqui, ela disse que a gente pode tá mostrando. Ela vai mostrar pra vocês aqui os lotes, falar a questão de preço, tá bom gente? Se você tiver interesse, se você quiser adquirir, vou deixar o contato dela, vou deixar o meu, né? Se você tiver interesse, tá bom gente? Tudo que tiver aqui ao meu alcance, que eu puder fazer pra vocês, a gente vai fazer, tá bom? Vou mostrar o que estão de venda aqui. Vocês. Vinda, quer que vim? Vai, vai. Se você quiser vir aqui também, né? Pessoalmente, né? Pessoalmente pode vir, procura a dona Osana, que ela vai atender vocês, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês aqui, os lotes, as quadras, tudo bem direitinho, eu vou pedir uma ajuda dela pra mostrar pra vocês. Essas bolinhas vermelhas, clicar aqui bem nas... As bolinhas vermelhas, gente, são todos os lotes vendidos. Aonde tá vermelho? Todos os lotes vendidos. Entendi. Os que estão disponíveis, essas que não tem bolinha, né? Que estão livres. Essas douradazinhas são lotes reservados. O lote também, ele tem água, luz e calçamento. Perfeito, você pode... Já tem muitas famílias morando e todo dia nós temos construção, as pessoas construindo suas casas. É, tá aumentando rápido mesmo. Na quadra nova, nós temos essas casas que já estão todas vendidas. Na quadra 11, nós também temos casas que já estão todas vendidas. E na casa, na quadra 16, nós temos casas que já estão construídas já e fazem acabamento. Para vender começada pela casa. E nosso movimento, como eu falei, nós estamos com dois anos e meio aqui. em Itapipoca, o nosso loteamento. Eu sou daqui de Itapipoca. E nós temos a maioria dos lotes vendidos. Nós temos... Acho que o mais que nós temos de lote aqui é 120 lotes. Para vender. Entendi. Ainda é disponível. Ainda é disponível para vender. Faça o convite e desafio a você. Você que não comprou seu lote ainda em Itapipoca, venha comprar seu lote no Primavera Vire. O loteamento melhor que tem na cidade. É verdade. Abre o descalçamento e você já pode construir sua casa. Lembrando que ainda vai vir as melhorias, né? Que vai ter escola, né? Vai ter construção da prefeitura. Eu botei lotes aqui com entrada de 1900 e parcela de 197 reais. Corre e venha adquirir o teu. Aí, pessoal. Contato da corretora, 889-97-15-7262. 889-97-15-7262. Pronto. Vem ser vire com a gente. Dona Osana. Viu? Dona Osana, vamos dizer que, por exemplo, o pessoal não quer ir aqui no Primavera Vire e quer que a senhora dê um suporte para, por exemplo, uma casa fora e em outra localidade a senhora também tem, né? Eu tanto vejo no Primavera como vejo em outros, né? Pronto. Eu tenho casas financiadas em outros bairros, como que é a Vila Primavera, e tenho casas financiadas em outros bairros e casas também particulares. Eu tenho outras opções. Pois é, pessoal. E móveis, viu? Por isso que eu digo, aqui é a pessoa que vai lhe ajudar, com certeza, que está no ramo há muito tempo. Lembrando que antes de eu conhecer ela, a primeira vez que eu tive contato com ela, eu morava em Fortaleza ainda, eu liguei para ela, ela me deu um suporte muito bom, pessoal. E eu acredito que você vai estar com a pessoa certa, viu? Está certo, gente? Olha aí, pessoal. A gente... Olha esse temporal que está chegando aí, gente. A gente vai tomar um banho de chuva agora, viu? Pois é, pessoal. Olha, nós falamos aqui com a Dona Zana. Aqui é a avenida principal, né? Aqui é o centro, né? E aqui é a entrada do Primavera Vila, pessoal, viu? Se você quiser vir aqui, o estande de venda aqui, está certo? Falar com a Dona Zana. Ela vai estar aqui à disposição para vocês, viu, pessoal? Agora nós vamos entrar aqui e vamos dar uma volta, mostrar para vocês as construções, as casas que tiver, tá bom? Já está sendo construída, né? Tem entrada aqui, ó. A mão de venda é na moto. Bora na mão de moto. Você sabe só o que você faz Você faz para mim Play minhas emoções Como um pair de púlpete strings Did it ever occur to you My heart's more than a toy Please go easy on me, babe Send message after message Forward my calls Next day you hear me back Like nothing happened at all What about all the things You used to say to me This ain't the way It's supposed to be And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way No I've been running Can't catch up Oh, love What I won't do Oh, you've got me Chasing waterfalls Oh, you've got me Chasing waterfalls All of the times I've been there Times I came through I'd meet you anywhere If it brought me closer to you Distances killing me You make it so hard Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic These days I just don't know Pick a fence in the valley I hope it's losing its hope You know the mother girls Will love you like what I do A gente passou Olha aí, pessoal Essa chuva que tá caindo aí, gente Olha aí E ô cidade linda, né, gente? Olha aí, ó Essas serras, ó Eita, meu Deus Então, pessoal Como eu tava falando, ó Provavelmente essas casas aqui Elas podem ser financiadas Vocês entram em contato com a Dona Osana Pra saber, tá certo, gente? Lembrando, pessoal Lembrando Que assim Vou até virar aqui a câmera Lembrando, pessoal Que esses vídeos Que nós estamos fazendo pra vocês A gente não tem nenhum retorno financeiro Tá bom, gente? Deixa eu ver qualidade É pra cá, ó Pra cá A gente não tem um retorno financeiro Tá bom, gente? O intuito aqui é ajudar vocês Que tão aí do outro lado Morando longe E tem o interesse de vir morar aqui Sonho em vir morar em Itapoca Tá certo, gente? É o maior beneficiário O maior beneficiário disso tudo É vocês Tá bom, gente? Se vocês quiserem apoiar o nosso canal Nos ajudar a continuar A melhorar a nossa câmera, né? Que a gente tá tendo uma dificuldade muito grande Em tá editando vídeo Colocando vídeo com qualidade pra vocês Tá bom, gente? A gente vai colocar a rifa aí Do nosso terreno Uma vaquinha Que a gente quer levantar Pra gente conseguir um transporte A gente não tem, né? Quero agradecer desde já Nosso amigo Reginaldo Que cede a moto dele, né? Uma vez por semana Pra gente tá Fazendo nosso trabalho, né? Pra gente tá fazendo algumas coisas Que precisa de moto E assim, pessoal Eu conto com vocês Pra ajudar Se você não quiser participar da rifa Tiver a oportunidade De nos ajudar Tá bom, gente? Pra gente tá melhorando Fazendo uma vaquinha Pra gente conseguir nosso transporte Ou tá trocando nosso telefone Que é a nossa câmera Que a gente usa Tá bom, gente? A gente conta com vocês Tá certo? Deixe dica de vídeo Esse vídeo que a gente tá fazendo aqui Foi vocês que pediram, né? Foi um inscrito do canal Que pediu uma dica de vídeo Pra gente A gente tá aqui Mostrando pra vocês Tá bom? Com muita satisfação A gente faz isso pra vocês E assim, pessoal De coração mesmo Viu? Ajuda nosso canal Ajude O nosso canal a crescer A gente Nós estamos muito felizes De ter você aqui No nosso canal Obrigado mesmo De coração Que o Papai do Céu Possa abençoar Cada um de vocês E a chuva tá chegando, gente Olha aí, ó Como é que tá aqui E a gente vai encerrando aqui, gente Com essa paisagem aqui Linda e maravilhosa Viu? Olha aqui, gente, ó Já chegou a chuva E só lembrando Que aqui é o loteamento Primavera V Viu, gente, ó É muito lindo, gente Que a visão daqui É muito linda Muito linda E é isso, gente Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um forte abraço, gente Tchau Valeu Vamos continuar Abanço Tchau 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 Tchau